Hoje nós vamos ver um anime de zumbi, e não, eu não estou falando de High School of the Dead, ou de qualquer anime em que a história envolva um apocalipse, e que os humanos tenham que matar zumbis para sobreviver. Pode ter certeza de que essa história é diferente do que qualquer outra série, filme ou anime com tema de zumbis. O nome do anime é Sankaria, então cuidado que esse vídeo tem spoilers. O anime começa apresentando o protagonista, o nome dele é Furuyashihiro. Ele está no primeiro ano do ensino médio, e é um estudante normal, porém, ele tem uma peculiaridade. Ele é totalmente apaixonado por zumbis, ele tem diversos filmes, bonecos, e tudo mais que você possa imaginar. Além disso, desde criança, ele vivia sonhando em ter uma namorada zumbi. Bom, digamos que ele via as coisas por uma outra perspectiva. Quando Furuyashihiro conta isso para os seus amigos, eles chamam tudo isso de loucura e falam que ele é um cara bem estranho. Mas ele diz que ele se sente bem assim, e que ele é muito feliz com isso. O Furuyashihiro vive uma vida tranquila com seu avô, seu pai, sua irmã e seu gatinho Babu. Ele era um gato de rua e foi adotado pela família. Eles cuidam de um templo e todos eles se ajudam. A mãe dele tinha falecido quando ele era jovem, mas, mesmo assim, eles eram muito felizes. Porém, infelizmente, um dia, seu gatinho Babu foi atropelado e o Furuyashihiro ficou muito triste, pois era muito apegado a ele. Todos ficaram tristes com o ocorrido, pois ele era como um membro da família. Como o Furuyashihiro passou a sua vida inteira vendo zumbis, vendo tudo que era relacionado a esse universo, e sendo muito ligado a essa questão de vida e morte, ele ficou frustrado pelo Babu ter falecido. E ele acha que ninguém deveria morrer realmente. Então, ele teve uma ideia. Ele tinha guardado um livro manuscrito que ele tinha encontrado quando vasculhou alguns documentos antigos que iriam ser doados. E aquele livro era muito importante. O livro ensinava, literalmente, como fazer uma poção de ressurreição. E a partir dali, o objetivo do Furuyashihiro era ressuscitar o seu gatinho Babu. Então, ele fez de tudo para conseguir isso. Ele desenterrou o Babu, colocou o corpo dele em uma caixa térmica com gelo, e precisou encontrar um lugar para conseguir fazer essa poção sem que ninguém perturbasse ele e ele fizesse com tranquilidade. Então, ele achou um prédio abandonado e ele ia todos os dias nesse prédio para tentar fazer a poção. Porém, no segundo dia, ele viu uma garota do lado de fora gritando. Aparentemente, ela ia ali todos os dias para gritar sozinha e desabafar. E pelo Furuya ter começado a ir ali agora, nesse momento, ele acabou ouvindo tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia quem era ela. No dia seguinte, a caminho da escola, ele e os seus amigos estavam conversando. Eles estudam ao lado de uma outra escola que só é para garotas e ficam comentando sobre isso. O amigo dele fala em específico sobre uma garota que se chama Sankaria. E também de como ela era bonita com cabelos escuros. Então, em casa, o pai do Furuya recebe a Wanko lá na casa deles. Ela era a prima dele e queria ver como ele estava. O pai dele disse para ela que por conta do falecimento do Babu, o Furuya andava muito para baixo e não sabia o que fazer. Então, ela subiu para conversar um pouco com ele. A Wanko devolve o filme de zumbi que ela pegou emprestado e tenta animar ele. No meio da conversa dos dois, ele pergunta para ela se ela conhece Sankaria. E ela diz que apenas sabe que ela é filha do diretor. Os dois terminam de conversar e ela vai embora. À noite, como sempre, o Furuya vai até o prédio abandonado e continua tentando fazer a poção. Ele tenta de várias formas diferentes, porque uma folha do livro dele ali estava manchada e falava de alguma planta venenosa que deveria ter na poção. Mas ele não sabe qual planta era essa, porque não dava para saber, já que o livro estava manchado. Ele pensa que não pode manter o Babu lá por muito tempo e que se ele não conseguisse em uma semana, iria enterrar ele, porque senão o corpo ia começar a se decompor. Mas, então, novamente, aquela garota vai lá de novo e fica gritando. O Furuya fica escutando tudo, pois ele já estava se acostumando com a situação. Porém, naquele dia, ela estava desabafando demais e acabou falando coisas um pouco pesadas que aconteceram com ela. E ali, nós descobrimos que o pai dela tirava fotos dela pelada. Nesse momento, o Furuya entra em choque e deixa cair o seu suco no chão. E a garota percebe que ele presenciou tudo aquilo. Na próxima cena, nós vemos os dois dentro do prédio. Ele já sabia que ela era Sankaria. E quando ela percebe que ele já sabia de tudo, ela implora para ele esquecer e não contar para ninguém tudo o que ele ouviu. E ele também mencionou o que ouviu nos outros dias e ela fica muito envergonhada. Lá, eles começam a conversar um pouco. Ele conta e mostra para ela tudo o que estava fazendo e que seu objetivo ali era de ressuscitar o gatinho dele. O Furuya desabafa um pouco e diz que não sabe se o Babu realmente gostaria de ser ressuscitado. Porém, ele também diz que adoraria ver ele feliz correndo por aí novamente. Mas que ao mesmo tempo, acha que pode apenas ser uma decisão egoísta da parte dele. A Ria discorda disso e diz que o Babu adoraria ver ele novamente também. Ela se oferece para ajudar ele nesse processo. Ele pergunta a ela se ela tem certeza. Mas a Ria diz que sempre quis amar e cuidar de um bichinho. Só que o pai dela nunca deixou ela ter um. Nesse momento, o Furuya começa com um assunto estranho. De que se ela realmente faria qualquer coisa para ajudar ele. E ela deveria aceitar ser a cobaia dele. Ela fica toda fascinada com aquilo. Mas era apenas uma brincadeira. E ele ri daquela situação. E diz que ela era muito ingênua. E que deveria ter mais cuidado com os homens. Mas a Ria fica constrangida nesse momento. E diz que nunca teve um namorado. Ela pergunta para ele se ele tem uma namorada. E ele diz que não. Inclusive, ele menciona que não se apaixonaria por uma garota real. E que ele só poderia gostar de uma menina zumbi. Então a Ria fala que se por algum acaso ela se tornasse um zumbi. Ele deveria tomar a responsabilidade disso. E isso mexe com o Furuya de certa forma. Mas ela ri e ele fica frustrado. Então ela combina com ele que eles iriam se encontrar ali amanhã no mesmo horário. E então nós temos uma cena de uma visão do Furuya mostrando a Ria andando, sangrando e chamando por ele. E é revelado que ele ainda não sabia no momento. Mas que ela viraria a se tornar um zumbi. E assim, acaba o primeiro episódio de Sankaria. O anime tem uma nota 7.32 no MyAnimeList. Ele não é muito conhecido. Mas com certeza tem uma história bem diferente e vale a pena ver. Se vocês querem saber mais da continuação dessa história. Deixe aí nos comentários que eu trago mais para vocês. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.